Hoje eu vou sair de cena Me livrar da minha dor Exorcizar E lembrar que vale a pena E de tudo me vencer Escapar Sem razão Sem pensar Só viver Sem ter hora pra chegar Caminhar Ao sol Encontrar Alguém E me deixar Levar Se meu dia Fora sim Tá tudo bem Enganei minha saudade Com histórias É só Encontrar Alguém E me deixar Levar Se meu dia Fora sim Tá tudo bem Se meu dia Fora sim Tá tudo bem Caminhar É só Encontrar Alguém Alguém E me deixar E me deixar Levar Se meu dia Fora sim Tá tudo bem Se meu dia Fora sim Tá tudo bem Se meu dia for Assim Tá tudo bem Se meu dia for Assim Tá tudo bem É Tentando Você Tentando Em Tentando Amém.